Música Muito bom dia meus irmãos e as irmãs É com muita alegria e com muita felicidade que nós voltamos à querida terra de um passo fundo Rogando a Jesus que nos abençoe e nos permita falar na manhã e na tarde de hoje Tudo aquilo que nós necessitamos ouvir Eu gostaria de dizer aos irmãos que eu estou aprendendo A lidar com o frio gaúcho O que é que eu fiz antes de sair do hotel? Coloquei a blusa na mochila Porque eu sei que vocês são acostumados com o frio E eu estou vivendo uma experiência Que eu gostaria até de convidar vocês Tem algumas pessoas que acreditam que o efeito estufa É que vai prejudicar o planeta Terra Mas não tem problema Se o efeito estufa prejudicar o planeta Terra Só os cuiabanos vão sobreviver Então eu quero dizer para vocês que eu arranjo terreno para todo mundo Casa para todo mundo Fiquem tranquilos Podem morar em Piavá Podem morar com a gente Então eu saí do hotel com a blusa na mochila Porque eu conversei até com o companheiro que foi nos buscar Eu falei com ele Olha, primeiro eu quero ver como estão nossos irmãos Se eles estiverem com o casaco Eu coloco Se eles estiverem sem casaco Eu fico firme Até o final E aí se eu cair depois de frio Alguém me ajuda Mas eu vou até o final Com eles Porque senão eles vão Mas que criatura Está com um casaco Veja só Um calor desse Então estou preparado já Nós Na manhã de hoje E na tarde também Estaremos fazendo uma viagem De interiorização Ao compromisso Que Jesus legou a todos os espíritas O compromisso de dignificar O intercâmbio Entre o mundo espiritual E o mundo corporal Um compromisso Que vem Nos legar Um caminho Um caminho De auto-iluminação Haja vista Que estamos vivendo Momentos de grande transição E os dias Que estamos vivendo Não são dias comuns São dias em que as vibrações Que o planeta está Se movimentando Com certeza está Envolvendo as criaturas Para uma tomada da decisão Existencial em suas vidas Durante várias encarnações Nós temos tido os convites Inovidáveis Para estarmos fazendo A grande decisão Em nossa consciência A decisão De estarmos agora Para o caminho Vertical da vida Por quanto Em existências E existências Estávamos talvez Manhetado Pelas ideias Da teologia Estávamos ainda Envoltos Em mitos E símbolos Poderíamos dizer Que não estávamos Ainda esclarecidos Nos detalhes O véu se desfez Com a codificação Espírita E hoje Nesta presente Reencarnação Somos todos Irmãos Unidos Pela clareza Que o Espiritismo Nos traz Mas essa clareza Que o Espiritismo Nos traz Não é suficiente Se nós não Adentrarmos Fundo Aos seus postulados Enobrecedores Se nós Não começarmos Uma viagem Para dentro Das nossas Crenças E dos nossos Valores E começarmos A ressignificá-los Com a força Da profunda Vontade Se antes O véu da ignorância Nos aprisionava As personalidades Que ocupávamos Se estávamos Antes presos As regiões Em que estávamos As posições Aos nomes A tudo Que ocupávamos Antes Hoje Nem mesmo Nosso nome Nem mesmo O lugar Que estamos Nem mesmo A nossa história De família Devem ser Motivos Para estarmos Nos aprisionando Nas memórias Traumáticas Nós agora Temos condição De nos libertar Profundamente De todas As influências Que a matéria Nos traz Claro Que essa Libertação Não será Nessa única Reencarnação De todo Mas nós já Temos condição De começar A desenvolvermos Os laços Espirituais E a consciência De que somos Espíritos Imortais Justamente Porque É exatamente Essa consciência De sono Que Joana de Ângeles Nos traz Nos traz Em que mesmo Com conhecimentos Espíritas Podemos estar Nela É que vai Nos Envolver Nas situações E circunstâncias Que vão nos trazer O chamado Momento De dor De conflito De desesperação Porque é um Apego Que o Espírito Tem a sua Própria Personalidade Que lhe faz Sentir o peso Intenso Das circunstâncias E das situações Que ele está Envolvido E que ele está Vivendo Se por exemplo Nós estamos Numa relação Familiar A nossa mente Que está presa A nossa personalidade Começa a se ocupar Com as experiências Que nós tivemos Em família E quando nós Estamos num movimento De trauma Do que nós Vivemos Na nossa família Fica muito desafiador Superar Essa relação Familiar Conflituosa Porque a nossa mente Fica presa Ao que os nossos Pais nos fizeram Ao que nos aconteceu Na infância Ou ao que está Nos acontecendo Hoje É o Espírito Ainda preso Em situações Do passado Vinculados Profundamente Aos traumas E o apego Profundo A sua personalidade O nome Que ocupamos Hoje A posição Social Que estamos A profissão Que estamos O corpo Que temos A beleza Ou a falta Dela No corpo A baixeza A altura A altura Tudo que possa Imaginar O fato De estarmos Hoje Em tal estado Ou tal localidade Geográfica São todos Recursos Transitórios E temporários Porquanto Nós não somos A nossa Personalidade Nós somos O Espírito Imortal Muito mais do que isso E é exatamente Este conhecimento Exatamente Esta consciência De que somos Espíritos Imortais Que o Espírita Nos dias de hoje Pode Através dos conhecimentos Que a doutrina Lhe traz Traçar O novo Modus Vivende Para a sociedade E esse Modus Vivende Para a sociedade Se classifica Em um Princípio Fundamental Autotransformação A medida Em que Nós Estabelecemos Como Diretriz De nossa Vida Não Seguir Ideias Apenas Mas Fazer Dessas Ideias Um Estado De Autotransformação Em nossas Vidas O nosso Modus Vivende Vai auxiliar A modificar O que Os nossos Companheiros De jornada Estão Vivendo Na família No trabalho Em tudo Porque O Espírito É que Emite As ondas Das circunstâncias Que Estão Ao seu Redor Não São As circunstâncias Que Encontram O Espírito É o Espírito Que Emite Na Realidade Transcendente Da vida O Raul Das circunstâncias Que Ele Vai Acontecer Porque A lei De Emissão E De Recepção A lei Da Atração Colocada Por Leão De No livro Grande Enigma Essa Lei Profunda É que Faz Acontecer As circunstâncias Ao nosso Redor Com o advento Do Espiritismo Isso ficou Ainda Muito Mais Claro Quando os Espíritos Deixaram Evidente Allan Kardec Que Nós Somos Os Artífices Da Nossa Felicidade Mas Isso Ainda Não É Bem Compreendido Na Nossa Mente De Encarnados Nós Ainda Situamos A Felicidade Em Circunstâncias Em Pessoas Em Condições É Exatamente Essa Proposta De Libertação Desses Pensamentos Que As Novas Mensagens Vindas Por Joana De Ângeles E Antes Mesmo As Outras Mensagens Antigas Da Própria Ventura E Várias Outras Mensagens Do Espírito Emanga Por Chico Xavier Na Sua Série Belíssima De Textos Evangelicos Vem Nos Propor Propor Uma Tomada De Consciência E Tomar Conta Da Nossa Felicidade Sairmos De Um Movimento Íntimo Reativo Em Uma Força Da Vontade Do Espírito Imortal A Fazer Um Processo De Determinação Da Nossa Própria Evolução Determinar O que Eu Quero Para Minha Vida E Não O que Eu Não Quero Para Minha Vida Porque Diz A Psicologia Profunda Que Quando Eu Afirmo Que Eu Não Quero Eu Não Estou Produzindo Nenhum Caminho Para Eu Mesmo Mas Quando Eu Afirmo Que Eu Quero Também No livro O Grande Enigma Leandrini Fala Do que Significa O Poder Da Vontade O Espírito Aciona Dentro Dele Mecanismos Intrincados E Profundos Um Poder Que Me Direciona Para Circunstâncias Em que Realmente Ele Agora Tem O Domínio Delas E Isso É Para Nós Algo Que Nos Leva A Seguinte Reflexão Qual É O Nível Íntimo Do Meu Movimento Reativo Frente A Vida E Qual É O Meu Movimento Íntimo Do Meu Ser Ativo Frente A Vida Porque Ainda Nós Estamos Aprendendo A Tomar As Rédeas Da Nossa Felicidade E Quando Nós Vamos Observar O Trabalho Ergúlio E Grandioso De Allan Kardec Sobre A Mediunidade Nós Vamos Verificar Que Um Dos Grandes Desafios Que O Codificador Teve Para Compor A Obra O Livro Dos Médiuns Foi Buscar Trabalhadores Da Mediunidade Médiuns Daquela Época Que Pudessem Se Colocar Como Instrumentos Ativos Do Bem E Não Pessoas Reativas Não Pessoas Que Estivessem Ali Para Querer Só Receber Para Estar Só Como Se Fosse Um Processo De Troca Constante E Ele Teve Bastante Empenho Em Tentar Descobrir E Como Descobriu Alguns Os Médiuns De Característica Tócio Os Médiuns De Característica Devotada Para Poder Auxiliar Na Codificação Por Quanto Este Movimento Reativo Que Nós Ainda Carregamos Ele Vem Com Uma Questão Muito Profunda Dentro Da Aula Toda Vez Que O Espírito Fica Em Processo De Querer Só Receber Só Ganhar E Não Faz Um Esforço Mínimo Para Internalizar O Processo De Doação Ele Não Ativa Dentro Da Consciência Os Seus Potenciais Mais Profundos Porque Os Potenciais Mais Profundos Da Consciência É O Patrimônio De Deus Dentro Dele E Deus É Doação Constante Deus Conforme Estuda Allan Kardec Não Pode Ser Estudado Pelo Que Ele É Por Quanto A Sua Grandeza É Eterna E A Nossa Mente Limitada Não Consegue Alcançar E Abarcar Tamanha Grandeza Mas O Podificador Teve Cuidado De Estudar Dentro Dos Espíritos O Que Deus Não Pode Deixar De Ser E Isso Foi Um Acontecimento Único Na História De Todo Tipo De Filosofia Espiritual Do Planeta Porque Quando Allan Kardec Foi Ao Fundo Para Identificar O Que Deus Não Pode Deixar De Ser Ele Nos Legou Um Caminho Para Nossa Autoreflexão E A Nossa Relação Com Deus Através Da Natureza Lançando O Olhar Pela Natureza Diz O Codificador Deus Não Pode Deixar De Ser Bom Porque Tudo Na Natureza Mostra Equilíbrio Tudo Na Natureza Mostra Harmonia Independente Do que O Homem Pense Do que O Homem Queira Do que O Homem Interprete Sobre A Vida A Natureza É Equilíbrio E Harmonia Deus Não Pode Deixar De Ser Bom Deus Não Pode Deixar De Ser Justo Deixar De Ser Eterno Porque Se ele Tivesse O Começo Já Não Seria Deus Imutável Um Outro Atributo Deus É Imutável Se Nós Pensarmos Na Possibilidade De De Deu Ser Ser Mutável Em Qualquer Questão Que Seja Imaginável Ele Já Estaria Submetido A Algum Tipo De Elevação Progresso Mudança O Que Tiraria Obviamente A Sua Característica De Perfeição A Perfeição É Imutável Deus É Onipresente Em Todos Os Lugares Físicos Em Todos Os Patamares Espirituais Mas Também Em Todos Os Níveis Psíquico Mentais De Qualquer Criatura Deus Está Presente Por Quanto Se Ele Não Estivesse Presente Ali Ele Não Estaria Sendo Deus Por Quanto A Sua Onipresença Demonstra Que Tudo Está Sobre Sua É Onisciente Onipotente E Assim Sucessivamente Allan Kardec Traça Os Atributos De Deus E Pergunta Os Espíritos Se seriam Todos Ou Não Os Espíritos Não Mas Esses São Suficientes Para Entender Ora Com base Nessa Relação Profunda Que o Rodificador Nos Oferece Para Estarmos Nos Relacionando Com Deus Nós Que Estamos Agora Aprendendo A Divisar Essa Presença Amorosa De Deus Completamente Desumanizada Completamente Sem Se Viéis Que Nós Tínhamos Talvez No Passado Ligado Ao Deus Que Criamos E Não Deus Que Nos Criou Como Diz O Filóso Voltaire Nós Agora Estamos Fazendo Uma Viagem Também Para Dentro De Nós Para Percebermos Qual É O Sentido De Estarmos Verdadeiramente Reencarnados E É Exatamente Isso Que Significa Trabalharmos Pela Nossa Evolução Descobrimos O Sentido Real De Estamos Fazendo O Que Estamos Fazendo De Estarmos Convivendo Com Quem Estamos Convivendo De Estarmos Trabalhando Com Quem Estamos Trabalhando E É Por Isso Mesmo Que O Codificador Espírita Que Naquele Momento Coloca Aos Espíritas De Lyon No Réveillon De 1862 Ele Em Seu Escritório Em Sua Casa Estava Respondendo Uma Carta Aos Irmãos De Lyon Que Havia Lhe Oferecido Também Uma Outra Carta Com Grandes Congratulações E Agradecimentos Os Irmãos De Lyon Em 1861 Para 1862 Contavam Com Grande Entusiasmo O Que O Espiritismo Estava Fazendo Na França Além Lyon Já Estava Cerca De Cinco Mil Espíritas E Eles Estavam Todos Bastante Entusiasmados Principalmente Porque No Ano De 1861 Fora Publicado O Livro Dos Médiuns E Isso Havia Demonstrado Que O Progresso Do Pensamento Do Codificador Estava Se Enfriando E Muitos Erdos Adeptos Chegando A Nova Casa Entretanto Quando O Codificador Recebe As Congratulações Ele Medita Fundo Sobre As Situações Graves Que Estavam Ocorrendo Naquele Momento Na França É Que Naquele Momento O Espiritismo Sendo Muito Aceito Por Os Operadores Operários E Também Da Aula Estirpe Os Homens E Mulheres De Moral Estavam Sendo Convidados A Se Focar Cada Vez Mais Nas Questões Íntimas Porque Em torno Nos Teatros De Paris Uma Leva De Espíritos Estavam Influenciando Charlatans Como Jamais Havia Acontecido Num Único Período Naquele Momento Da História Da Humanidade Era De Várias Apresentações Teatrais Tentando Desqualificar O Espiritismo Várias Apresentações Em Especial Do Casal Júlia E Endro Girotti Eles Eram Casal Americano Que Havia Conquistado Em Paris Grande Fama Eles Estavam Por Vários Teatros Apresentando Um Desafio As Pessoas Eles Provavam Que Conseguiam Fazer As Mesas Girarem Bater Eles Provavam Que Conseguiam Fazer As Vozes Diretas Eles Provavam Que Conseguiam Fazer As Aparições E No Cartaz Dizia Que Tudo Isso Não Passava De Um Truque E Que Beitolo Seria Aquele Que Acreditasse Nessas Ideias Dos Espíritos E Isso Fazer Com Que Os Jornais Atacasse Diretamente O Codificador Para Tentar Desqualificar A Doutrina Espírita O Exemplo Do Casal Giró Era Também Apenas Uma Referência Do Que Poderia Acontecer Se O Codificador Continuasse Num Movimento De Estíbulo As Pesquisas Das Mesas Girantes Já Havia Passado Esse Tempo O Codificador Já Tinha Todos Os Recursos Necessários E Todas As Provas Necessárias Para Fundamentar Com Clareza E Lógica A Doutrina Espírita Nas Suas Bases Do Fenômeno Físico Então Ele Responde Aos Irmãos de Guion Que Aquele Era Um Momento Diferente Não Vamos Nos Fixar Agora Mais Nos Fenômenos Fixemos Agora No Moral As Temos a Bandeira Fora da Caridade Não Há Salvação Ele Coloca Na Carta E Levantemos A Cabeça De Medusa Contra Os Egoístas Allan Kardec Estava Cada Vez Mais Ocupado Em Focar A Mediunidade No Território Da Transformação Moral Tanto É Que Respondendo Na Revista Espírita Aos Desafios Do Casal Giró Allan Kardec Diz Mais ou Menos Nesses Termos Compreendo Que Certas Manifestações Espíritas Podem Ser Imitadas Mas Porventura A Imitação De Uma Tela De Rafael Significa Que Rafael Não Existiu Porventura Porventura A Imitação De Água Sendo Transformada Em Vinho Por Ilusionista Significa Que Jesus Não Transformou Água Em Vinho Porque Era Exatamente A Contradição Que A É E A Igreja Dizia E A Igreja Não Se dava conta Que Ela Estava Indo Contra Ela Mesma Porque Apoiando a ilusão como essa Ela também Desqualificava O próprio Fenômeno Que Jesus Havia Feito Então Nesse Momento A Kardec Convida Os Detratores A Fazerem Um Desafio Então Que Pudessem Eles Não Produzirem Fenômenos Físicos Mas Produzirem Fenômenos Inteligentes Pudessem Eles Então Produzir Cartas Mensagens E Responderem Dados Inteligentes Dos Espíritos Com Cunho Moral Elevado Com Mensagem Filosófica Profunda E ele Lançou Esse Desafio Tanto Ao Casal Geó Quanto A Outros Charbatans Que Gostavam De Fazer Ilusionismos Que Eles Pudessem Vir A Presença Então E Numa Reunião Séria Eles Pudessem Trazer Esses Espíritos Ou Fazerem A Mistificação Mas De Mensagens Profundas Nenhum Aceitou O Desafio Nenhum Aceitou O desafio De estar Num Codificador E Tentar Mistificar Uma Mensagem Profunda Porque Na Raiz Não Tem Como Você Mistificar Um Pensamento Profundo Quando É Profundo Ele É Profundo Você Você Não Consegue Imitar O Pensamento De Sócrates Você Não Consegue Imitar O Pensamento De Um René Descartes Você Não Consegue Imitar O Pensamento De Um Espírito De Algo Envergadura Com Ensinamentos Morais Isso Só Pode Ser Uma Prova Intelectual Dizia Allan Kardec E Nenhum Dos Charlatans Aceitou O Desafio Aí O Codificador Percebeu Que Era Esse O Território Ele Deveria Se Fixar Cada Vez Mais Neste Território Para Poder Oferecer A Humanidade Um Trabalho De Escol E De Moral Para Dignificar A Humanidade Haja Vista Que A Humanidade Já Estava Recebendo Há Séculos E Séculos Atrás Os Grandes Golpes Tristes Contra Mediunidade Se Nós Remontarmos O Passado Vamos Chegar Antes Do Egito Antigo A Mesopotâmia E Até O Egito Antigo Em Que A Mediunidade Já Era Utilizada Pelos Sacerdotes Mas Ela Foi Vilipendiada Vilipendiada Porque A Comunicação Mediúnica Com Sacerdotes Lá No Egito Os Espíritos Buscavam Esclarecer O Máximo Possível E os Sacerdotes E os Faraós Utilizavam Informação Como Eles Queriam E Aí Dominavam O Povo E Colocavam As Suas Próprias Interpretações As Revelações Dos Espíritos Mas Teve Um Em Especial Que Recebeu A Revelação Do Monoteísmo E Soube Colocar Com Coragem Naquele Período Que Não Existiam Vários Deuses Existia Apenas Um Deus Era Akenatom Do Egito E Sua Nefertiti A Sua Companhia Naquele Momento Akenatom Ouvindo Das Entidades Espirituais Dignificou A Mediunidade Aceitando Que Havia Apenas Um Único Deus Superando Naquele Momento A Ilusão E A Sombra Coletiva Que Bairava No Momento E Na Mente De Todos Que Havia Vários Deuses Mas Bastou Akenatom Desencarnar E Novamente A Mediunidade Foi Felipendiada O Intercâmbio Mediúnico Continuou Sendo Utilizado Para O Próprio Interesse Pessoal Era O Trabalho Que Akenatom Auxiliaria Talvez Muito Depois A Vinda De Moisés Para Auxiliar Um Processo Em Que O Próprio Legislador Já Teria Uma Base De Um Egito Pensando No Monoteísmo E Talvez Uma União Entre O Povo Hebreu Mas Não Deu Quando Então Vem Moisés E Ele Vai Parar Justamente No Egito E Como Ele Recebe De Novo A Revelação De Estar Libertando Seu Povo De Estar Auxiliando Abraão Que Falava Do Deus Único Antes Do Povo Hebreu Ele Que Veio Para Auxiliar Nesse Processo Aceita A Revelação Mas O Egito Não Aceita O Persegue E Ele Então Vai Com Seu Povo Para Teras Distantes Mesmo Assim Entre o Povo De Moisés A Mediunidade Continuando A ser Utilizada Entra Num Processo De Filipêndio De Novo De Deturpação De Novo E Moisés Coloca O Decreto Que É Proibido Falar Com Os Mortos Até Hoje Isso Influencia A Ideia Da Teologia Da Igreja Mas Moisés Não Colocou Isso Como Uma Determinação Divina Que É Interpretado Hoje Pelos Pensamentos Teológicos Moisés Colocou Isso Porque As Pessoas Estavam Intercambiando Com Os Espíritos Para Pedir Coisas Fúteis Coisas Superficiais Para Não Estarem Ali Se Auto Transformando Mas Para Estarem Inclusive O Intercâmbio De Questões Viz No Qual Os Espíritos Davam Dados Uns Aos Outros E Eles Podiam Encontrar Nas Pessoas As Acusações Situações Muito Graves E Aquilo Chamou A Atenção De Moisés Que Fez Com Que Fosse Decretada A Proibição Da Com Com Os Espíritos Depois O Tempo Passa Mas Vem os Profetas E os Profetas Começam A Anunciar A Vinda Do Messias A Comunicabilidade Com os Espíritos Volve Novamente Mais Profundamente Eles Recebem Revelações Muitos 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 Acreditam Que A Revelação Vem De Deus A Interpretação Da Época Era Essa Das Suas Mentes Era Essa Então Eles Acreditavam Que Falavam Direto Com Jeová Com Deus Entretanto Foi o Próprio Cristo Que Veio Através De Resumir Todas As Leis Resumir Todos Os Profetas O Cristo Estabelece Novamente A Pucritude Da Comunicação Mediúnica A Beleza Da Comunicação Mediúnica No Qual O Monte Tabor Ele Coloca E Ele Coloca Moisés Ao Seu Lado E Mostra A Seus Discípulos Que Não Não É Proibido Falar Com Os Mortos Não É Proibido Ver Os Mortos Então Ele A Ressignificar Isso Os Espíritos Do Monte Tabor E Preguiram Os Discípulos De Grande Impacto De Grande Impacto Moral Naquele Momento Junto Com Mestre E Não Foi Por Outro Motivo Que Os Próprios Discípulos Depois Apóstolos Continuaram A Beleza Dessa Comunicação Com Os Espíritos Nas Reuniões Particulares Em que Eles Se Reuniam Nas Catacumbas Nas Casas Nos Locais De Oração E Que Emmanuel Descreve No Livro Paulo Estevão A Semelhança Que É Hoje Os Centros Os Centros Espíritas Simples Os Centros Espíritas Desataviados De Qualquer Processo De Exaltação Na Sua Colocação Singela A Semelhança Dos Centros Espíritas Com Os Cristãos Permitidos Uma Semelhança Profunda Em que Ali Se Faziam Suas Orações Atendiam Se As Pessoas E Havia O Intercâmbio O Intercâmbio Com Os Espíritos É Muito Interessante Pensar Se Nós Estivéssemos Com A Nossa Condição Moral Hoje Agora Dois Mil Anos Depois Se Nós Estivéssemos Com A Nossa Condição Moral Hoje Lá Na Época Do Coliseu Fazendo Uma Viagem Sincera Dentro Do Coração Nós Entraríamos Na Arena Dos Leões Dizendo Nos Cristãos É Preciso Fazer Uma Viagem Sincera E Responder Sinceramente Por Que? Porque Nós Hoje Sabemos O Que Significa O Cristo Em Nossas Vindas Com Mais Profundidade Porque Vem Dois Mil Anos De História Que Nós Vemos Aprendendo E Reaprendendo Naquele Momento Os Cristãos Daquela Época Estavam Ali Vivenciando Diretamente A sua Fé Não Havia Essa Ideia Do Cristo Que Hoje Nós Temos Já Consolidado Consagrado Em toda A humanidade Eles Estavam Com a Fé No Cristo Direto Eles Acreditavam No Cristo Ali O Messias O Senhor Então Uma Fé Muito Mais Profunda É Lógico Que Não Apenas Essa Fé Vinha Da Alma Mas Essa Fé Vinha Do Intercâmbio Dos próprios Espíritos Amigos Cristãos Que Volviam Nas Catacumbas E Diziam A Eles Estamos Vivos Estamos Contigo A Morte Não Existe E Obviamente Os Cristãos Daquela Época Vivenciavam Essa Realidade Da Imortalidade Com Uma Profundidade Incomum Com Uma Certeza E Uma Convicção Incomum Nós Hoje Espíritas Sabemos Que Estamos Diante De Um Movimento Libertador Para A Humanidade Com Todos Os Esclarecimentos Porém Naquela Época Essa Fé Era Homem A Homem Direto A Direto Aquelas Pessoas Que Aderiam Ao Cristo Elas Aderiam Porque Elas Ouviam Dizer Que Ouve o Cristo Ouviam As Palavras Do Cristo Conviviam Com Os Cristãos E Viam Na Prática O Amor Sendo Exercido A Fraternidade Sendo Exercida A Moral Sendo Vivenciada Era Uma Mensagem Profunda De Vida Real Com Amor Então Hoje Nós Sabemos Tudo Isso Porque As Ouvias De Emmanuel Nos Traz E Tudo Mais Mas Imagine Na Época Cristo Para A Época De Roma E Tudo Mais Era Apenas Um Nazareno Um Louco Que Foi Crucificado Lá Na Cruz Do Gólgota Para O Império Romano Para Os Do Sinério Mas Aqueles Que Ouviam A Palavra Que Guardavam A Palavra Do Cristo Não Estavam Submetidos A Uma Imagem De Jesus Mundial Jesus Não Era Esse Ser Mundialmente Conhecido Na Era Jesus Era A Verdade Que Fazia Sentir Na Vida De É Por Isso Que O Filósofo Voltaire Diz De Uma Questão Eu Acredito No Deus Que Fez Os Homens E Não No Deus Que Os Homens Criaram Por Que Porque Nós Temos Realmente Intimamente Esse Hábito De Ter Essa Relação De Criar As Coisas E Muitas Vezes Nós Não Nos Permitimos Ver As Coisas Como As Coisas São Realmente É É Um Hábito Mental No Caso De Jesus Vamos Trazer Isso Para As Nossas Vidas Existem Dois Níveis De Relação Que Nós Temos Com Jesus Ainda Na Nossa Intimidade A Primeira Relação É Uma Relação Mítica Nós Temos O Jesus Que Os Pais Nos Passaram O Jesus Que Está Na História O Jesus Mundialmente Conhecido E Que Muitas Vezes O Jesus Distante Demais Da Gente Que Está Ainda De O Abstrato Eu Conheço Pessoas Que Já Me Falaram Olha Eu Tenho Muita Facilidade Em Entender Os Espíritos Saber Que Os Espíritos Se Agir Eu Tenho Muita Dificuldade Com Jesus Como Assim Você Tem Dificuldade Com Jesus É Para mim Eu Não Consigo Entender Quem É Jesus O Que Ele É Então A Que A Pessoa Está Em Conflito Ela Tem Jesus Mítico Na Mente Dela Que Esse Jesus Mundialmente Colocado Que Tem Uma História De Divulgação E Ela Na Verdade Quer Buscar O Jesus Real O Mestre Aquele Que Veio Para Trazer A Verdade O Governador Planetário O Mestre Jesus Então Nesse Sentido Nós Vamos Observar Que A Nossa Cooperação Nos Dias De Hoje Enquanto Trabalhadores Da Mediunidade É Estarmos Produzindo Em Nós Todo Nível De Conexão Com Jesus Real O Jesus Que Verdadeiramente Está Produzindo A Transformação Do Amém A Nossa Proposta Inicial É Estarmos Fazendo Essa Conexão Com Jesus Através De Sua Parábola Do Filho Próximo Nós Vamos Estudar Essa Parábola Na Sua Dimensão Ligada A Mediunidade E Vamos Ver Quanto Isso Tem A Ver Conosco Estaremos Vendo Hoje O Médium Espírita E O Seu Compromisso Com a Pureza De Propósito O Médium Espírita E A Construção Da Sua Transparência Moral O Médium Espírita E A Conquista Da Sua Docilidade Mediúnica O Médium Espírita E O Compromisso No Programa De Pacificação Da Erraticidade Terrestre Inicialmente Comecemos Com a Parábola Na Jesus Jesus Coloca As Bases Psicológicas Para O Acolhimento Espiritual Estudemos A Parábola No Contexto Do Esclarecimento Em Reuniões Mediúnticas Parábola Dos Dois Filhos E Diz Um Certo Homem Tinha Dois Filhos E O Mais Moço Deles Disse Ao Pai Pai Dá-me A Parte Da Fazenda Que Me Pertence E Ele Repartiu Por Eles A Fazenda E Poucos Dias Depois O Filho Mais Novo Ajuntando Tudo Partiu Para Uma Terra Longínqua E Ali Desperdiçou A Sua Fazenda Vivendo Dissolutamente E Havendo Ele Gastado Tudo Houve Naquela Terra Uma Grande Fome E Começou A Padecer Necessidades E Foi E Chegou-se A Um Dos Cidadãos Daquela Terra O Qual Mandou Para Seus Campos Apacentar Poros E Desejava Encher Seu Estômago Com As Bolotas Que Os Poros Comiam E Ninguém Lhe dava Nada E Carino Em si Diz Quantos Trabalhadores De Meu Pai Tem A Vendância De Pão E Eu Aqui Pereço De Pão Levantar Ele Irei Ter Com Meu Pai E Dilei Pai Pequei Contra O Céu E Perante Ti Já Não Sou Digno De Ser Chamado Teu Filho Faz Ele Como Um Dos Teus Trabalhadores E Levantando-se Foi Para Seu Pai E Quando Ainda Estava Longe Viu Seu Pai E Se Moveu De Íntima Compaixão E Correndo Lançou Se Ao Pescoço E O Beijou E O Filho Lhe Disse Pai Pequei Contra O Céu E Perante Ti E Já Não Sou Digno De Ser Chamado Teu Filho Mas O Pai Disse Aos Seus Servos Trazei Depressa A Melhor Roupa E Vestido Ponte De Um Anel Na Mã E Sandálias Nos Pés E Trazei O Bezerro Cevado E Matai E Comamos E Alegremos Porque Este Meu Filho Estava Morto E Reviveu Tinha Se Perdido E Foi Achado E Começaram A Alegrar E O Seu Filho Mais Velho Estava No Campo E Quando Veio E Chegou Perto De Casa Ouviu A Música E As Danças E Chamando Um Dos Servos Perguntou Lhe Que Era Aquilo E Ele Disse Veio Teu Irmão E Teu Pai Matou O Veseiro Cevado Porque O Recebeu Sam E Salvo Mas Mas Se Indignou E Não Queria Entrar E Saindo O Pai Estava Com Ele Mas Respondendo Ele Disse Ao Pai Eis Que Te Sirvo Há tantos Anos Sem Nunca Transgredir O Teu Mandamento E Nunca Me Deste Um Caprito Para Alegra Com Os Meus Amigos Vindo Porém Este Teu Filho Que Desperdiçou A Tua Fazenda Com As Meretrizes Mas Mataste De O Piseiro Cevado E Ele Disse Filho Tu Sempre Estás Comigo E Todas As Minhas Coisas São Tuas Mas Era Justo Alegrar Nos E Regozijar Nos Porque Este Teu Irmão Estava Morto E Reviveu Tinha Se Dito E Achou Cedo Essa Parábola Já é Conhecida De Muitos De Nós No Livro Psicoterapia A Luz Do Evangelho De Jesus Primeiro Livro Do Nosso Alinho De Ser Queira Filho Editado Pela IBM Ele Faz Uma Consideração Psicológica Significativa Dessa Parábola Nós Temos Nessa Parábola Aqui Três Grandes Símbolos Quais São Eles O Pai O Filho Mais Novo E O Filho Mais Velho Essa Parábola Fala De Uma Trajetória Exterior Ou Ele Está Falando De Um Caminho Interior Dentro Do Espírito Se Se Nós Analisarmos A Parábola De Forma Literal Parece Que Jesus Está Falando De Uma História Para Que Nós Possamos Nos Conciliar As Pessoas Para Que Nós Possamos Nos Arrepender Das Nossas Falhas Mas Essa Parábola Atravessou Os Séculos Impérios Ergueiram Impérios Caíram Sociedades São Modificadas E As Parábolas Foram Atravessando Os Séculos E Elas São Tão Atuais Quanto Antes O Espírito Honório No livro Parábolas Terapêuticas 2 Da Editora Espiritizar Ele Faz O Prefácio Do livro E No Prefácio Do livro O Mentor Faz Uma Consideração Interessante Ele Explica Que O Cristo Explicava Por Parábolas Que Essas Parábolas São Semelhantes A Sequoias Que Tem Várias Camadas E Que Nós Agora Estamos Aprendendo A Entender As Camadas Profundas Dessas Parábolas Quando Nós Vamos Para Emmanuel Em Que Ele Coloca No Livro Consolador A Grandeza De Jesus E O Estado Crístico Do Mestre Nós Conseguimos Entender Isso Com Mais Evidência Que O Mestre Jamais Com a Sua Evolução Colocaria Uma Parábola Que 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 Cunho Para Uma É É Que É Que É É Dito Palavras De Vida Eterna Tudo Que Jesus Colocou Ele Colocou Não Para Ser Interpretado Historicamente Do Ponto De Vista Ele Colocou Para Ser Vivenciado No Espírito Imortal É Do Fundo Da Alma Que Parábola De Jesus Vem Por Isto Ela É Tão Atual E Tão Profunda Por Isto Seus Símbolos São Tão Significativos Essa Idéia De Buscar A Questão Histórica Tem É A Sua Importância Mas Não É Isso Que Realmente Intentou O Mestre Nas Parábolas Ele Falou Fundo Nos Códigos Da Consciência Por Isto São Parábolas Conscienciais São Parábolas Que Nesta parábola Em específico Há três Movimentos Que a obra Psicoterapia Luz Do Evangelho De Jesus Nos Traz Esclarecendo O Pai É Um Símbolo O Filho É Um Símbolo Que Sai Para Terras Absolutas E O Filho Mais Velho É Outro Símbolo Também São Símbolos Dentro Da Alma Qual É O Símbolo Do Pai Este É O Símbolo Mais Evidente Quando Nós Buscamos O Pai Nós Pensamos Que O Símbolo É Deus Não É Verdade Numa Leitura Primeira Como a Camada Da Secólia É Realmente Deus Mas Quando Nós Vamos Para A Parábola Consciencial Que está Falando Do Fundo Da Alma Deus Representa O Que Existe De Mais Luz Dentro De Nós Onde Está Luz Dentro De Nós Na Nossa Consciência Deus É O Símbolo Da Consciência Que é Chamado Por Joana De Angelis De Selfie Que ela Puxa De Jung Para Estar Explicando Que é Chamado Também Pelo Alírio Ser Que era Filho Como Ser Essencial Nós Somos Luz Nós Somos Ser Essenciais Nós Somos Virtudes Deus É O Símbolo Da Luz Que nós Somos Como Joana De Angelis Também Diz Nós Somos Lucigênitos Ou Seja Somos Filhos Da Luz Bom A partir Desse Ponto O Filho Mais Novo Também É Um Outro Símbolo O Ser Essencial O Eu Maior É O Pai Aquele Que carrega A sabedoria A virtude Aquele Que é A virtude O Filho Mais Velho É O Que? Qual É O Símbolo Do Filho Perdão O Filho Mais Novo Primeiro Qual O Símbolo Do Filho Mais Novo Nós Somos Compostos Por Três Psicicamente Falando Três Pontos Nós Somos A Essência E Nós Temos O Ego E Nós Temos As Máscaras Do Ego O Filho Que Pega A Herança E Saiba A Terra Absoluta É O Símbolo Do Nosso Ego São As Nossas Falhas Evidentes As Falhas Que a Gente Sabe Que a Gente Tem As Nossas Limitações E Que Nós Damos Vazão Ao Inves Da Disciplina As Vezes Damos Vazão O Ego É Esse Filho Mais Novo E O Filho Mais Velho Ele Não é Um Filho Bom Não é Filho Que Estava Do Lado Do Pai Não Ficou Lá Sempre Mas Quando Ele Vê Que O Irmão Está Recebendo O que Ele Faz Ele Se Indigna Ele Não Gosta Sabe Por Que Essa É Uma Outra Face Da Nossa Personalidade Se Chama Máscara Do Ego É Todo Nosso Comportamento Que A Gente Mascara A Gente Faz Não Por Verdade Vontade Própria A Gente Faz Por Obrigação É Tudo Que Está Dentro De Nós Que A Gente Faz Por Obrigação Então A Gente Mascara Sabe Quando Que Acontece Isso Lá Na Infância A Gente Chega Com Filho Na Casa De Alguém E Criança Precisa Ser Orientada Mas Geralmente A Gente Entra No Movimento De Repressão Então A Gente Chega Na Casa De Alguém E Pede Para o Filho Olha Cumprimenta A Pessoa Quando Você Chegar Na Casa Dela Porque É Cumprimento De Educação A Criação Vai O PDC É Claro Isso É Importante Mas Aí A Gente Faz Mais Do Que Isso A Criança Chega Na Casa Do Amigo E Ela Acorda Naquele Dia Que Ela Não Tá Muito De Bom Cor Aí Ela Vai Cumprimentar E A Gente Faz O que Com a Criança Sorri Fulano Abraça Beija Ele Ele Criança Vai Amarrada Então Ela Sorri Abraça Beija Com Grande Vontade De Fazer Aqui Nós Estamos Ajudando O Nosso Pequeno A Ser Mas Carado Bastava Só Cumprimentar Estava Bom Não Força A Criança A Beijar A Criatura Abraçar A Criatura Porque Depois Ela Vai Traumatizar Vai Achar Que Toda Vez Ela Não Vai Conseguir Se Escutando Então A 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 Acontece De Muitas Maneiras De Várias Formas Na Nossa Vida E Esse Movimento De Inautenticidade É Tão Comum Que A 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 De Trabalho E Aí Vamos Supor Que A Nossa Esposa Ou O Esposo Vai Chegar E Perguntar O Que Foi Geralmente As Mulheres Quando Elas Perguntam O Que Foi O Homem Quando Está Com Algum Problema Ele Fica Profundamente Calado E Aí Pega O Carro Vão Passear Naquele Dia Ele Não Está Bem Ela Está Dirigindo Ela Olha Para o Lado E Pergunta Para Ele O Que Que Foi Meu Bem E Ele Nada Foi Nada Não Meu Bem Eu Estou Sentindo Que Foi Alguma Co Ele Ele Não Foi Nada Meu Bem Você Está Bem Eu Estou Muito Bem Não Foi Nada E Aí Quando Ela Vai Perguntar Pela Quarta Vez Aí Descarrega O Nada Dela Em Meia Hora Aí Era Melhor Ter Sido Nada Nossa Esse Nada Está Bem Preenchido É Lógico A Pessoa Estava Reprimindo Isso Na Nossa Relação Então A Tem os Movimentos Das Máscaras Porque Nós Temos Ainda A Ideia De Que Solucionar Os Nossos Problemas Psicológicos É Decretá-los Que eles Fiquem Bem De Uma Hora Para Outra Então Eu Quero Decretar Estar Bem Agora Não Estou Bem Aí Eu Vou Sair Tal 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 Agora Vou Acabem Não É Possível Eu Sou Convidado A Fazer Um Movimento De Auto Acolhimento No símbolo Da parábola Ele Traz Esses Três Grandes Símbolos A Consciência Representada Por Deus O Ego E A Máscara Do Ego Nós Somos Convidados A Fazer Uma Grande Viagem Para Perceber Esses Movimentos Do Ego Da Máscara Do Ego Dentro De Nós Para Poder Acionar O Pai Afetivo No Símbolo Deus E Acolher Esse Ego Para Que Ele Seja O Transformado Aqui Nós Vamos Fazer Uma Relação Entre A Farábola E A Reunião O Trabalho Mediúnico Então Olha Só O Filho Mais Novo Pródigo Todo Aquele Que É Trazido A Reunião Mediúnica Depois De Andar Por Terras Longínquas Tornando Se Faminto De Amor É O Espírito Que É Trazido A Reunião Mediúnica Com Todo Seu É Com Todas Suas Dores Com Todas Suas Características Mas Toda Vez Que Um Espírito É Trazido Na Reunião Mediúnica Ele Já Está Profundamente Envolvido Com Uma Fome De Amor Ele Pode Estar Esbravejando Ele Pode Estar Dizendo Que Detesta O Bem Que Está Perseguindo Alguém Mas Ele Já Está No Movimento De Cansaço Os Espíritos Que Trazem Os Benfeitores Que Trazem Espíritos Para Reunião Mediúnica Trazem Espíritos Que Já Estão Chamados Ponto De Mutação Estes Que Chegam A Reunião Mediúnica São Filhos Pródigos São Os Que Resolveram Ir Realmente Fundo Muitas Vezes Nos Seus Eros Mas Quando Chega No Momento Da Reunião Mediúnica Em que Eles Estão Cansados E Que São Trazidos Eles São Trazidos Considerados Como Pródigos Por isso A Reunião Mediúnica É Um Movimento Tão Existencial E Profundo Porque Naquele Momento Da Reunião Mediúnica Nós Estamos Diante De Um Momento Existencial Para Aquele Espírito Que Está Sendo Atendido E A Nossa Relação Com Aquele Espírito Naquele Momento Também É Existencial As Vezes A Gente Nos Dá Conta Que Há Pessoas Em Nossa Vida Que A Gente Nunca Mais Esquece Porque Elas Apareceram Na Nossa Vida No Momento Que A A Gente Precisava Muito De Ajuda E Aquilo Que Elas Fizeram Para Nós Nos Ajudando Reverbera Até 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 Hoje Gratidão Pois Bem No Momento Que Um Espírito É Trazido Na Reunião Rediúnica Ele Pode Ter Passado Séculos Dentro Do Movimento Trevoso Num Processo De Nível Dia Mas Quando Ele É Acolhido Na Reunião Rediúnica Aquilo É O Momento Em Que Ele Estava Numa Horizontal E Aí Começa O Arrependimento Por Primeira Vez Depois De Tantos Séculos O Espírito É Tocado Por Uma Vontade De Se Arrepender E Isso É Existencial O Que Ele Vai Passar Na Outra Reencarnação Na Outra Reencarnação Na Outra Reencarnação E Improvação E Expiações Este Momento Da Reunião Mediúnica Nunca Mais Será Esquecido Pelo Espírito E Nós Estávamos Lá Nós Participamos Desse Momento É Como Salvo Na Estrada De Damasco Nunca Mais Apagaria A Humanidade Esse Momento E Quem Estava Ali Com Ele Que Soube Aproveitar Que Bom Quem Não Soube Aproveitar Teve Outros Momentos Mas Aquele É Único Então Quando Nós Estamos Numa Reunião Mediúnica Nós Não Estamos Numa Reunião De Ordem Horizontal Nós Estamos Numa Reunião Existencial Tem A Ver Com Algo Que Vai Acontecer Com O Espírito Para Além Das Reencarnações De É Quando Ele Resolve Voltar Ao Caminho Do Pai Voltar A Casa Do Pai Em Algum Momento Da Nossa Existência Nosso Processo De Rebeldia Se Cansou Nós Aqui Espíritas Hoje Nos Cansamos Em Algum Momento Do Mal Que Estávamos Fazendo Muitos De Nós Provavelmente Naquele Momento Que Nós Cansamos Que Não Valia Mais A Pena Tanta Rebeldia Frente A Vida Mãos Socorristas Nos Atenderam Quando Nós Sentimos Os Eflúvios Amorosos Dessas Mãos Nos Atendendo E Nos Acolhendo Pela Primeira Vez O Cristo Mítico O Cristo Mito O Cristo Que Nós Criamos Se Dissolveu E O Cristo Verdadeiro Apareceu O Cristo Verdadeiro Surgiu E Aí Nós Decidimos Fazer O Que Da Nossa Existência Voltar Para A Casa Do Invário Nós Espíritas Não Nos Sentimos Filhos Próvios Não Sentimos Que Nós Estamos Retornando De Várias Reencarnações E Reencarnações Agora Tomando Mais Consciência Da Nossa Filiação Divina Pois É Talvez Naquela Éprica Em Reencarnações Anteriores Não Houvesse Uma Reunião Mediúnica Foi Um Atendimento Que Recebemos Em Algum Nível Seja Na Terra Ou Seja No Mundo Espiritual E Que Nós Fomos Tomados De Um Arrependimento O Fato É Esse O Que É Pelo Profundo Na Reunião Mediúnica É Que Em Determinado Momento O Espírito É Tomado Do Arrependimento Ou Ou Seja Ele Quer Dissolver Toda Todo Aquele Sofrimento Que Ele Está Sentindo Então Veja O que Significa O Trabalho Da Mediunidade Do Ponto De Vista Profundo A Casa Do Pai É A Reunião Mediúnica E A Essência Do Espírito Que Nós Falamos Consciência Neste Símbolo Comparativo A Casa Do Pai É A Reunião Mediúnica Quando O Filho Resolve Voltar Para A Casa Do Pai Ele Chega A Beira Da Casa Do Pai Mas Ele Faz Uma Fala Ele Para A História Registra E Ele Diz O que Pai Já Não Sou Digno De Ser Chamado Teu Filho Faz Ele Como Um Dos Teus Servos O Interessante É Que O Pai O Trata Como Servo Ou Trata Como Filho Mas Quem É Que Se Fez Servo Foi Ele Sabe Por que Ele Se Fez Servo Porque Ele Não Estava Se Sentindo Digno Ele Entrou Num Sentimento Chamado De Indignidade Existe Dois Níveis A Indignidade E A Inferior Inferior Nós Entramos Na Inferior Idade O Erro Que Nós Cometemos Nos Traz Um Grande Sentimento De Culpa E Aí Nós Cruzamos Os Braços E Ficamos Inoperantes Ficamos Inúteis Nós Estamos Num Sentimento De Inferior Idade Quando Nós Entramos Num Sentimento De Indignidade Que É O Caso Do Filho Pródigo Nós Não Conseguimos Às Vezes Nos Sentir Dignos De Ser Chamado Filho De Deus Pelas Questões Que Trazemos Na Alma Mas Nós Pedimos Que Fossemos Considerados Servidores De Deus Este É O Perfil De Muitos Trabalhadores Nós Na Seara Espírita Estamos Trabalhando Na Semana De Únicas Estamos Trabalhando No Centro Espírita Porém Alguma Coisa Em Nós Ainda Nos Incomoda Nós Temos Um Sentimento De Indignidade Que Para No Nos Coração A Causa Desse Estranho Sentimento De Indignidade É Porque As Questões Ainda Da Alma Não Foram Trabalhadas Nós Ainda Não Nos Sentimos Filhos De Deus Nós Sabemos Que Deus Existe Mas Ainda Não Sentimos Filhos De Deus Por Incrível Que Pareça Porque A gente Fica Sempre No Movimento Do Trabalho No Centro Espírita E E E A Um Movimento De Menos Valia Ah Eu Não Sou Digno Mas Tudo Bem Eu Vou Fazer A Palestra Mas Quem Sou Eu Por Que Eu Por Caus Desse Sentimento De Indignidade Expressa Na Parábola Do Filho Pródigo Só Que Mesmo Assim Os Benfeidores Aceitaram A Gente Do Trabalho Do Bem Agora Essa Indignidade É Uma Criação Nossa Ou É A Consideração De Deus É Uma Criação Nossa Os Benfeitores Não Nos Acham Inferiores Nem Dizem Que Somos Indignos Somos Nós Na Nossa Consciência Que Ainda Não Se Sente Dignificado E Quando É Que O Espírito Vai Dignificar A Consciência Dele Quando É Que O Espírito Dignifica Sua Própria Consciência Quando Ele Reconhece O que Dentro Dele Onde Estão As Suas Limitações E faz O que Com Elas Reprime Né Rechaça Não Acolhe Trabalhe E Nesse Momento A gente Vai Criando A Dignidade Trabalha Olha Aí Vem o símbolo Do pai O pai Na parábola Na comparação simbólica Com o trabalho Mediúnico São os Trabalhadores Das reuniões Mediúnicas Que realizam A sua atividade Em nome de Deus E de Jesus Com amor E compaixão Quando o pai Acolhe o filho Da parábola O pai Leva o filho Para onde? Para a sua? Casa Olha aqui Quando os Benfeitores Acolhem os Espíritos Lá Nas Zonas Abismais Nas Zonas Trevosas E todas As semanas A gente Tem a Visita Desses Espíritos De Região De Sofrimento Os Que Trabalham Na Reunião Mediúnica Sabem Disso E eles São Acolhidos Eles São Levados Para As Reuniões Mediúnicas Que É o Símbolo Da Casa Do Pai Mas Quem São Esses Que Vão Acolher Os Espíritos E Que Trazem Os Espíritos Da Reunião Mediúnica São Os Trabalhadores Das Reuniões Mediúnicas Encarnados E Desencarnados Que Realizam Sua Atividade Em Nome De Deus E De Jesus Com Amor E Com Paixão A Reunião Mediúnica Toda Pode Ser Simbolizada Pela Parábola Dos Dois Fios A Parábola Do Filho Pródigo E Quem É o Filho Mais Velho O Filho Mais Espíritas Que Não Realizam O Acolhimento Amoroso Dos Espíritos Nas Reuniões Mediúnicas Realizando Supostas Atividades Mediúnicas Sem Diálogo Fraterno Ou Não As Realizando O Filho Mais Velho Estava Trabalhando Na Vinha Do Pai Sim O Filho Mais Velho Estava Cumprindo As Ordem Do Pai Sim O Filho Mais Velho Pegou A Herança E Saiu E Gastou Não Porém O Filho Mais Velho Estava Fazendo Tudo Isso Por Um Sentimento De Que Obrigação Quando Você Faz Qualquer Coisa Com Sentimento De Obrigação Você Não Consegue Acionar E Usufruir As Benesses Do Trabalho Porque Existe Lei De Obrigação Nas Leis Divinas Sim Ou Não 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 Existe Lei De Obrigação Ora Deus Impõe A seus Filhos Que o Amem Que o Amem Não Deus Impõe A seus Filhos Que o Siga Não Somente Um Coração Desatariado De Obrigação É Capaz De Realizar O Bem Com A sua Total Pureza Então Na Verdade O Filho Quando Pergunta Para o Pai Porque Ele Nunca Recebeu Um Cabrito Ele Revela Uma Coisa Intima Ele Estava Na Verdade Atrás De Que? Recompensa Quem É O Filho Mais Velho Nas Reuniões Mediúnicas Todos Todos Aqueles Que Participam Dos Trabalhos Mediúnicos Mas No Fundo No Fundo Eles Não Estão Ali Desenvolvendo Um Sentimento Amoroso No Trabalho Estão Mais Por Dever É Obrigação Perdão Por Obrigação Do Que Por Dever Estão Vivenciando Porque Ah Não tem Ninguém Para Participar Daqui Eu Preciso Eu Tenho Que Participar E Aí O Que Acontece A Forma Como Ele Vê A Reunião Mediúnica O Trabalho Da Mediunidade Transforma No Fardo Pesado No Jugo Perverso Ele Não Consegue A Cada Reunião Se Comover Com Os Espíritos Ele Não Consegue Levar Para Casa Um Aprendizado E Mesmo Ali Na Hora De Esclarecer Muitas Pessoas O Médio Chamaram Termo Ele Não Faz A Fala Como Se Entendesse A História Daquele Espírito Ele Faz Uma Fala Quase Que Formal E Há Médiuns Que Sentem Como O Chamado Doutrinador Médio Esclarecedor Como O Esclarecedor Se Comporta E O Espírito Sente Quando Não Há Verdadeiro Acolhimento Então A Reunião Mediúnica Ela Existe Mas Ela Não É Um Intercâmbio De Amor Porque Falta Muito Do Próprio Trabalhador Se Entregar O Trabalho Esse É Um Cuidado Que Nós Estamos Sendo Convidados A Ter Dentro Da Nossa Intimidade Para Não Entrarmos Nesse Movimento De Filho Mais Velho Porque Nós Sabemos Que O Trabalho Mediúnico De Todas As Semanas O Trabalho Da Mediunidade Ele Requer É sim Um processo De disciplina Um processo De firmeza Um processo De continuidade De pontualidade E tudo mais Mas tem pessoas Que vão participando Da reunião Mediúnica Aí chega um ano Dois anos É tão Monótono Tudo É a Mesma Coisa Toda Semana É isso Alguma Coisa Está Acontecendo Porque Não é Toda Semana A Mesma Coisa Nós Estamos Lidando Com Vidas Com Espíritos Que Trazem Suas Vidas Para Que Nós Possamos Acolher Em nome De Jesus Então É Muito Importante Começarmos A perceber Dentro De Nós Se Em algum Nível Nós Carregamos O Sentimento De Irmão Mais Velho Por Exemplo Quando Eu Tenho Trabalho Mediúnico E Começo Eu Tenho Que Hoje Para Minha Mediúnica Eu Queria Tanto Ficar Em casa Meu Deus Queria Tanto Não Seu Que Podia Tanto Ir Visitar Não sei Quem Passear Não sei Para Onde Ou Ficar Com Os Meus Filhos Mas É Um Dia Da Semana Então Veja São Movimentos Que Podem Estar Sinalizando Um Perfil De Irmão Mais Velho O que Significa Isso Perfil De Obrigação Eu Ainda Tenho Máguas Emocionárias De Obrigação Do Trabalho E Com Obrigação As Prefeituras Não Tem Campo Mental Para Serem Ainda Mais Atuantes Através De Você A Reunão Mediúnica Vai Acontecer Mas Vai Acontecer Não Com A Gente Vai Acontecer Apesar Da Gente O Que É Diferente Vamos Então Para o Intervalo E a gente Continua Depois De Amém.